Vou convidar agora o secretário de esporte, o Barra dos Toqueiros, para fazer a entrega da premiação do campeão em nome do prefeito municipal do Barra dos Toqueiros, Aindo Martins. Agradecer que é o melhor centro-vão da Barra dos Toqueiros, com todas as quintas e com tudo. Agradecer que é o melhor centro-vão da Barra dos Toqueiros, com todas as quintas e com todas as quintas. Agradecer que é o melhor centro-vão da Barra dos Toqueiros, com todas as quintas e com todas as quintas e com todas as quintas e com todas as quintas. Agradecer que é o centro-vão da Barra dos Toqueiros, com todas as quintas e com todas as quintas.